E aí pessoal, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo que a gente está falando sobre as forças dos gregos na Grécia Antiga. E então, como é o segundo vídeo, é importante que vocês entendam que é melhor assistir o primeiro vídeo antes. Porque a gente vai falar de algumas coisas que a gente já explicou um pouco antes no outro vídeo, então é mais fácil de entender nessa ordem, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre alguns outros aspectos, como por exemplo, como eles se comportavam em campo de batalha também, as formações, essa parte, a logística, que é muito importante, e algumas outras coisas que eu acho relevante para entender como era a dinâmica dos exércitos da Grécia Antiga e de como eram as batalhas, a própria guerra também. Então, eu não sei se minha voz está um pouco ruim hoje, se dá para entender muito bem, então eu peço desculpas por isso. Antes de começar o vídeo, já vou comentar aqui os recados, né? Assim pessoal, infelizmente o YouTube está boicultando muito os canais, especialmente os que falam de assuntos mais sérios. Então, esse canal não é diferente e principalmente os assuntos mais espinhosos, o YouTube está tirando completamente ou pelo menos parcialmente a monetização e com isso não cai só a parte financeira, mas cai também o alcance e tudo mais do canal, né? O canal fica bem mais fraco. Então, eu peço a ajuda de vocês, de verdade, de coração, para deixar um like se você gostar do vídeo, para se você tiver gente que gosta desses assuntos, compartilhar e se possível, é claro, dar uma contribuição. É claro que valores não importa, é muito mais a questão do gesto, não só por sentir esse calor humano, mas também para mexer o algoritmo do YouTube, para ele parar de atrapalhar a gente, tá bom? Então, você pode tanto fazer uma doação aqui pela própria plataforma mesmo, né? Ou se preferir ter um pix do canal, que aí não é por fora, né? Então, não tem essa parte do algoritmo, mas também, se você quiser, dá para você fazer parte do clube de membros, né? Que é uma pequena contribuição mensal, né? Acho que está a 5 reais, se eu não me engano, que eu coloquei e já ajuda muito, tá bom? Então, é isso, né? Vamos agora para o vídeo dessa semana, né? Porque senão eu vou ficar enrolando aqui, né? Então, vamos para o vídeo. Bom, antes de a gente começar a falar exatamente da parte das batalhas, a gente tem que parar para pensar um pouco umas coisas que geralmente não são tão apresentadas, né? Para o pessoal, ou então o pessoal não prestar muita atenção, né? Até em filmes, às vezes, acaba aparecendo alguma coisa, mas o pessoal não está nem aí, quer ver o pau comendo, né? Como, por exemplo, lá no filme do 300, né? Que o pessoal não está nem aí para aquela introdução, né? Mas é muito importante, né? Que fala da carneia, né? Da parte religiosa dos gregos, né? Eles eram extremamente religiosos, né? Todos eles lá, né? A gente sabe que eles tinham um panteão dos deuses, né? Mas eles tinham muitas cerimônias, muitos dogmas, né? Muitas coisas religiosas que afetavam muito eles, né? E isso é importante, né? A gente entender que tem outros aspectos que não necessariamente estão relacionados diretamente com o conflito, né? Com as guerras, mas que elas têm bastante relevância, né? Hoje eu vou falar aqui um pouco, agora nessa parte, um pouco da parte psicológica deles relacionada a isso, né? Que vocês vão entender aqui eu falando, né? Eu vou resumir, então é bem mais direto. Só que dá para vocês pararem para pensar um pouco e refletir sobre isso que eu estou falando, tá bom? Então, antes de se iniciarem as campanhas militares, os gregos sempre realizavam rituais religiosos, né? E também consultavam os oráculos, né? Principalmente. E eles eram, como eu já falei, bastante religiosos, né? E davam muito valor para essas questões todas, né? Até mesmo cancelando algumas campanhas, caso eles não tivessem a aprovação do oráculo ou dos sacerdotes, né? De uma divindade que eles cultuassem, por exemplo. Toda essa questão, ela tinha um grande impacto psicológico também nos guerreiros gregos, né? Como por várias vezes, né? Os exércitos supostamente inferiores venceram, né? Por eles acharem que eles estavam com o apoio dos deuses, né? E o inverso também, né? Que eles já... A gente viu vários casos de forças maiores, né? Forças superiores perdendo batalhas, né? Ou, pelo menos, deixando o campo de batalha, por acreditarem que eles estavam sem o favor deles, né? Antes das batalhas, eles também realizavam os rituais deles lá, né? Frequentemente eles faziam sacrifícios também em nome dos deuses, né? Justamente para conseguir, né? Esse favor dos deuses, especialmente uma entidade específica, né? Dependendo da cidade, dependendo do exército, né? E até a época das guerras contra os persas, né? Eles também cantavam canções, né? Como o Paiã, que é o Hino de Apolo, né? Que eles iam cantando essas canções até chegar no campo de batalha, assim, para enfrentar o outro. E esperavam o outro exército chegar também. Isso quando era entre gregos, né? Claro. No fim das batalhas, eram realizados outros rituais também, né? Agradecendo pela vitória, ou então em homenagem, né? Alguém que faleceu, né? Por exemplo, quando fosse um grande rei, um grande herói ali, né? Que também contavam com o recolhimento dos mortos, tudo para fazer o sepultamento certinho e tudo mais, né? E também eles eram meio que, vamos dizer assim, obrigatório. Mas eles tinham que fazer um troféu pela vitória ali. Então, onde ocorreu a batalha, né? Eles construíam um troféu ali, um pequeno monumento, né? Que chamava Tropaion, no exato lugar onde a vitória naquela batalha foi assegurada. Então, vamos dizer aqui, por exemplo, no flanco, um pelotão ali conseguiu avançar e destruir aquele pedaço ali do campo de batalha e aí o resto foi por dominó. Então, naquele ponto, eles construíam esse Tropaion, né? Pegavam alguns equipamentos, faziam ali uma escultura, vamos dizer assim, né? E para simbolizar aquela vitória. Ou então, eles podiam também colocar uma imagem para Zeus, né? Simbolizando aí. E em algumas ocasiões, eles eram, como eu já falei, eram feitos alguns memoriais também para esses grandes heróis, né? Como, por exemplo, o caso do Leônidas, né? Lá em Termópedas, que eles ergueram um monumento em homenagem ao Leônidas. Então, também, depois das vitórias, eles frequentemente faziam algumas reuniões ali, tipo... Davam discursos, faziam festivais, faziam outros sacrifícios também, né? Frequentemente. E, às vezes, dependendo da batalha também, eles faziam até os próprios jogos esportivos ali dentro do exército, né? Para vocês entenderem um pouco, né? Como eu falei um pouco deles esperarem o outro lado chegar, tinha bastante uma questão cavaleiresca, né? Entre os gregos, entre si, né? Até porque, vamos pensar que quase todos os exércitos, eles eram compostos por cidadãos gregos, né? E, né? Como a gente pensa hoje, cidadão que é uma pessoa que pertence a essa... Não. Eram pessoas abastadas, né? Eram pessoas relativamente importantes das suas sociedades, geralmente. Então, tinha um grande respeito. De certa forma, a gente pode comparar como foi na Idade Média, o cavaleirismo entre a nobreza, né? Mais ou menos dá para comparar, tá? Então, o que acontece, né? Só para continuar essa explicação. Lembra, se vocês verem, para quem viu o outro vídeo, né? Lembra que eu falei que tinha aquele negócio das leis da guerra, né? E tudo mais? Então. As batalhas, eles também escolhiam um campo de batalha neutro para lutar. Então, não era aquele ver o inimigo já quer ir para cima. Não. Eles escolhiam o lugar certo para lutar, que fosse neutro, que não favorecesse nenhum dos lados, né? Para que a luta fosse justa. Vamos dizer assim, né? Isso mudou conforme começaram os conflitos, né? Que iniciaram a guerra do Peloponeso em si, né? Que aí mudou completamente a natureza da guerra na Grécia, né? Porque aí as ações que lutaram, elas começaram a perder o respeito mútuo, né? Um pelo outro. Então, aí sim começou a ficar uma coisa mais de querer realmente acabar com a raça do outro, né? Em vez de ter esse respeito e tal, né? Como era antes. Isso é importante para saber porque vocês vão perceber que tem muita mudança nesses períodos, como eu falei já no primeiro vídeo, tá? Mas vocês vão ver por isso também que muda muita coisa de um período para o outro, tá? Como, por exemplo, além dessa questão, então surgiram aí, por exemplo, o que eles chamavam de guerra dos ladrões, né? Que eram, por exemplo, as emboscadas, né? E também todos os tipos de táticas de engodo, né? De enganação do inimigo, né? E também, né? O aparecimento maior de cercos, né? Das cidades, né? Então, a batalha de cerco, né? A guerra de cerco, né? Onde se fazia o sítio a uma cidade, né? Que, por conta disso também, aumentou muito o número de combate em ambiente urbano, né? Então, isso dá uma noção para vocês, tá? E um outro fator importante também é que, com o surgimento das ligas, que foi justamente nesse momento, depois das guerras persas, né? Que começaram a surgir as alianças, né? As ligas, no caso, de várias cidades de estado, né? As decisões de ir para a guerra não bastavam ser tomadas só por um estado, né? E não só por uma liderança, né? Podia ser por um rei ou por um conselho, né? Não bastava só isso. Teria que ter aprovação de todos da liga, certo? E aí, a gente pode pensar, mesmo Atenas e Esparta, que eram as líderes das suas ligas, que é a liga de Delos e a liga do Peloponeso, elas também tinham que convencer as outras cidades de estado a acatar o que elas falavam, por exemplo. Eu falava, quando ia para a guerra, tinha que todos aceitaram, né? E, então, era necessário que tivesse uma causa justa, em que os outros participantes das alianças concordassem em lutar, né? Sendo, assim, só realmente no ápice do poderio espartano já, eu acredito que já para o fim da guerra do Peloponeso em diante, que aí eles já conseguiram agir de uma forma um pouco mais impositiva, né? Ordenando e os outros da liga acatando, né? Mas, geralmente, você tinha que ter muito essa questão de é uma causa justa, né? Vamos lutar, você não pode lutar por querer expandir terra, por algum motivo, não. Tem que ter uma causa justa que os outros cumpram, né? Então, isso que eu estou falando para vocês entenderem como é muito importante essa questão psicológica, religiosa, né? Tudo mais, né? Como eu dei um exemplo, né? Que tem no filme do 300, que é uma coisa verdadeira, né? Da guerra, da ocasião da batalha de Termópilas, né? Que só tinham 300 espartanos justamente por quê? Porque era, basicamente, o corpo de guarda do rei Leônidas. Porque o resto do exército espartano não podia ir para a guerra porque eles estavam no meio de um período ali religioso, né? Chamada Carneia. Então, eles não podiam entrar em guerra nesse período, tá? Então, entendam como isso tudo que eu falei aqui tem uma dinâmica muito importante, tá? Agora, indo mais, realmente, para a parte da batalha em si que eu sei que vocês querem saber mais, né? Como eu já expliquei lá no primeiro vídeo, o principal componente dos exércitos gregos eram os Oplitas, né? E eles se juntavam para formar as Falandes. E devido à dinâmica do combate de Falandes, os Oplitas lutavam em linhas, né? De 8 a 12 homens de profundidade. Que empurravam as fileiras da frente. Então, era bem aquela coisa assim, duas massas grandes de homens, uma empurrando a outra, tá? E aí, a que perdesse esse cabo de guerra era a que realmente ia ser, até literalmente a gente pode dizer, amassada. Cada Oplita, ele era responsável por proteger não só ele mesmo, mas os companheiros do lado, né? Especialmente o da direita. Por quê? Porque com o Oplon, né? Que é o escudo deles, ele era bem grande e ele acabava pegando além do seu braço, né? Além do seu tronco, para a direita. E a direita, na verdade, é onde ele fica um pouco mais exposto, né? Porque é onde você vai usar a sua lança ou sua espada, dependendo do caso. Então, acaba ficando mais exposto. Então, o seu companheiro da direita vai proteger o seu flanco direito. Então, era muito importante funcionar isso muito bem. Manter a formação, na verdade, era muito importante. Era vital, né? Porque senão, se sai da formação, todo mundo fica em risco, né? Então, é importante entender isso, que as falanges eram formações bem compactas e bem... Eu não queria dizer rígida, né? Porque parece uma coisa paradona, mas era. Eram coisas bem maciças, assim, né? E justamente por essa forma de combater, né? Dos opitas dentro das falanges, era muito comum que as tropas se movessem um pouco mais para a direita, né? Justamente para tentar compensar um pouco essa parte desse risco, né? De você ficar com o seu lado direito exposto, né? E isso ocasionava, geralmente, numa rotação da linha de frente. Os dois lados iam virando para a direita, então acabava meio que fazendo uma dança, né? Girando. E isso podia até ser perigoso, né? Porque podia colocar os dois lados em risco, né? Dependendo das circunstâncias ali, né? Como, por exemplo, se tiver um penhasco, alguma coisa assim, né? E por isso os exércitos passaram a posicionar suas melhores tropas no flanco direito, né? Para também controlar esse avanço ou então se aproveitar dele. E para também desferir os golpes mais pesados do inimigo. No período arcaico, né? Até pela dimensão das forças presentes, não eram muito necessárias, né? Formações elaboradas, assim, coisa muito diferente, né? Com táticas avançadas e coisa do tipo, né? Então a formação usada era realmente as mais simples de todas, né? Que eram as linhas, né? A linha de batalha. Até porque essa é a mais simples de conseguir controlar controlar a coesão da formação, né? O que era extremamente importante para as falanges, como eu já falei. Então assim era muito mais fácil você manter todo mundo junto, né? Em sincronia e tudo mais, né? No princípio, a ideia das falanges era superar o inimigo pelo número, né? Então a cidade, né? Cidade e Estado que conseguisse juntar o maior número de soldados acabava querendo, né? Acabava conseguindo sobrepujar o outro que tivesse um gesto menor, né? Então a linha ia ser menor que a outra, né? Podendo assim, então, flanquear, né? As forças inimigas, né? Com táticas bem rudimentares era coisa bem simples mesmo, né? Só que aí conforme a guerra foi evoluindo, né? As forças foram aumentando, né? Especialmente quando começaram a rolar as ligas, né? Também foram se desenvolvendo novas formações, né? Até porque a guerra foi demandando coisas novas especialmente para se adequar a situações cruciais, né? Como durante as guerras persas também, né? Quando os gregos tiveram que usar bastante da geografia local para conseguir neutralizar as capacidades dos persas que eles tinham muita coisa que os gregos não tinham, né? Como, por exemplo, a cavalaria que eles não sabiam nem como eles não tinham contramedidas para essas capacidades persas, né? Então eles tiveram que fazer isso que foi o que aconteceu, por exemplo, na famosa batalha de Maratona, né? Em que eles só... A linha grega, né? Foi... Ela tomou uma posição côncava, né? Chamando os persas para cima, né? Que na trocação os gregos eram superiores com a geografia local, né? Cobrindo totalmente o flanco e a retaguarda dos gregos, né? Então eles fizeram bem uma boca de lobo praticamente, né? E aí eles trucidaram os persas, né? Eles conseguiram se aproveitar ali e cercar e massacrar os persas. E por isso que surgiram formações como a convexa, né? Que foi o que eu falei, né? Que foi usada em Maratona mas também a formação oblíqua de várias formas que pode ocorrer e o quadrado defensivo, por exemplo, tá? Mas existiram outras também. Então, como que eu falei? Com o que eles viram e aprenderam? Com os persas, né? Os gregos, eles desenvolveram novas capacidades, né? Então, como eu já falei no outro vídeo, né? As tropas de combate à distância, né? Pra saturar as falanges inimigas antes do choque, né? E também passaram a usar tropas ligeiras pra fazer as emboscadas, né? O flanqueamento, fazer a escolta, né? E também a cavalaria, né? Sendo em boa parte por causa dessas novidades que os gregos foram obrigados a desenvolver essas formações. Por exemplo, por quê? Só pra ilustrar, né? Com o surgimento das tropas leves e da cavalaria os oplitas, que ficavam nas falanges eles eram muito mais lentos então eles eram muito mais facilmente flanqueados. Então, eles desenvolveram, por exemplo, o quadrado defensivo pra conseguir resistir a isso. Obviamente, essas novidades elas foram aplicadas inicialmente majoritariamente pelos espartanos, né? Também os atenienses e posteriormente pelos tebanos que eram as maiores forças ali, né? Mas uma ou outra também ocasionando em outras regiões, né? Outras cidades mais fortes também como Argos, por exemplo. E todas essas coisas elas deram origem pro que os macedônios viriam fazer futuramente depois disso, né? Que a gente vai falar deles ainda mais pra frente. Mas com tantos conflitos rolando, né? Lá na Grécia os gregos se tornaram guerreiros muito experimentados e muitos deles tomaram a guerra como profissão, né? Se tornando mercenários. Eles eram muito procurados em todo o mundo mediterrâneo na época, né? Inclusive, um dos maiores empregadores eram os próprios persas que eles não possuíam tropas pesadas, né? E os gregos cobriam bastante essa lacuna. E os gregos se tornaram tão bons na arte de guerrear, né? Que os outros povos buscaram aprender com eles também. E também contratando eles pra, como mercenários, né? Pra treinar as tropas locais. Isso aconteceu bastante com os cartagineses que eles eram os maiores, eu acho, né? Contratantes de grandes guerreiros gregos, né? Pra treinar os exércitos locais especialmente os espartanos, né? Por que será? Mas eu não vou entrar muito nisso hoje porque a gente vai falar mais sobre eles mais pra frente, tá bom? Mas também em outros lugares eles aprenderam a lutar no estilo grego, né? Como for exemplo na Península Itálica com os próprios latinos os próprios romanos, tá? Mas pra concluir a gente podia ver esse estilo grego assim em todo o mundo mediterrâneo ali, tá? Vocês devem perceber que os espartanos se destacam bastante, né? Em várias coisas que eu tô falando aqui, né? No outro vídeo também e nos próximos também vão ser mas não só por simplesmente eles terem sido o maior poder da Grécia ali porque eles também ganharam a guerra do Peloponeso mas também pelo porquê eles conseguiram isso Um dos motivos dos espartanos serem combatentes superiores se deve pela extrema disciplina das tropas, né? Claro, né? Por conta do intenso treinamento que eles recebiam, né? E também pelo profissionalismo do exército Assim, isso se apresenta muito no campo de batalha com outras coisas também, né? Como, por exemplo uma maior capacidade de coordenação pra movimentação tática das tropas por exemplo Os espartanos eles conseguiam fazer algumas manobras que os outros exércitos eles nem sabiam que dava pra fazer Então eles não tinham a menor capacidade mesmo que algumas coisas até aqui simples hoje em dia, né? Isso eu digo até a ordem unida que a gente fala hoje em dia, né? Os espartanos eles eram mestres nisso e os outros como se a gente pensar não eram exércitos profissionais eles não treinavam tão bem isso e não conseguiam fazer Isso se mostrou bastante importante nos campos de batalha Os espartanos conseguiam manobrar muito melhor em campo Então a gente tem que levar isso em conta Agora falando um pouco mais da logística que é uma parte que eu gosto muito de falar que acompanha o canal mais tempo sabe disso que é uma das coisas mais importantes da guerra Quando os exércitos eles eram convocados eles geralmente estabeleciam pontos de encontro regionais pra que as tropas locais se juntassem nesses pontos E aí depois eles se juntavam em um ponto principal vindo essas forças maiores aí Isso especialmente já no momento mais posterior ali principalmente na guerra do Peloponeso que eram exércitos maiores Teve um escritor da época que ele até descrevendo o exército espartano ele comparou com um rio Então ele falou que ele iniciava pequeno mas que à medida que ele avançava aumentando encontrando os afluentes no caminho e aí se tornando uma torrente imparável Mas isso era mais ou menos o que acontecia com todos os exércitos lá Quando os atenienses se juntavam com os parceiros deles também acontecia isso porque como eu falei eles iam se juntando pelo caminho O levantamento das tropas também tinha que levar em conta as condições presentes Então até as guerras persas a gente sabe que os gregos eles usavam um método baseado nos vilarejos assim unidades tribais que a gente fala tribal parece uma coisa de bárbaro mas era assim vamos pensar um vilarejo os homens daquele vilarejo vão se juntar numa unidade daquele vilarejo então fica uma coisa tribal mesmo então era exigido um número exato de tropas para cada cidade então de acordo com a população com o que eles usavam naquele vilarejo então por exemplo se fosse um vilarejo rural total ia precisar de muita mão de obra para plantação então chamava menos então era bem específico de cada cidade em Esparta eles tinham um número para os cidadãos espartanos e um número para os perioicoi que eram os homens livres que não eram cidadãos espartanos no período arcaico os conflitos não duravam mais do que alguns poucos dias como eu falei também já no primeiro vídeo em boa parte porque os exércitos não tinham logística nenhuma praticamente então os soldados eles tinham que levar eles tinham que providenciar o que eles iriam consumir o que era mais comum era peixe seco e mingau por exemplo aqui o padrão ateniense exigido na época era de que o soldado levasse o suficiente para três dias só para vocês terem uma noção na realidade quem transportava tudo isso o cesto que eles levavam a comida os utensílios que eles iam precisar e o que eles usavam para dormir eram os escravos chamados skeu foroi sendo também realizado por eles o atendimento dos feridos já que só os espartanos eles de novo tinham um oficial médico especializado para essa função que chamava iatrói os espartanos também eram os únicos a ter um corpo dedicado para a logística ele centralizava o controle dos suplementos e do butin conseguindo uma superioridade muito grande frente aos outros exércitos gregos que não tinham nenhum controle logístico mas isso é mais lá para o período clássico mesmo já mais para o final e por falar no período clássico só chegando nele que o aumento das dimensões dos conflitos também exigiu o aumento da capacidade logística dos exércitos que passaram então a usar mais mulas e carros de boi para transportar principalmente os equipamentos mais pesados e aí as carroças e os animais eles ficavam geralmente sob responsabilidade dos homens já mais velhos que não conseguiam mais lutar é importante ressaltar também que o principal vetor logístico lá na Grécia eram os navios eles não contavam mais não contavam muito com os carros com os comboios logísticos eles ficavam principalmente com os navios porque eles faziam muito dos trajetos deles beirando as costas então os navios conseguiam suprir bastante e a gente tem que levar em conta por que disso porque eles transportavam muito mais carga eles eram muito mais rápidos e exigiam muito menos recursos para manter se a gente for pensar os animais de carga tanto mula quanto boi eles consomem muita comida e muita água então é mais coisa ainda que você tem que planejar e tem que suprir num comboio então é complicado mas aí o comboio vinha aí para como uma forma secundária para contribuir com esse suprimento pelos navios mas mesmo assim os gregos eles sempre se planejavam para realizar suas campanhas no início do verão porque assim eles conseguiam se aproveitar dos alimentos já colhidos no território inimigo e também eles não precisariam de tendas para todos os soldados porque aí é mais peso para carregar e ficar mais pesado e demora mais para chegar então e para concluir apesar de não ser o motivo principal de que os gregos geralmente iam para a guerra uma das coisas mais importantes ainda era o butim que era o saque os saques que eles faziam tudo que eles conseguiam juntar que era muito importante para os exércitos gregos por quê? porque era uma das principais fontes de receita para os exércitos para eles conseguirem até pagar seus soldados podendo também tanto ser em terras quanto gado ou outros recursos que podiam ter como também em armas e em armadura além claro do ouro do tesouro que eles pegassem porque só rapidinho aqui as armas e armaduras porque eram muito caras então você conseguir recolher elas era bastante importante até para fornecer para quem precisasse perder algum equipamento ou então para conseguir equipar novos soldados os perdedores que não fossem mortos tanto os soldados quanto os cidadãos era muito normal que eles fossem escravizados junto das famílias todas e era muito comum eles destinarem cerca de 10% do que eles ganhassem em doações para os principais locais sagrados da Grécia e justamente por isso esses lugares eles concentraram tesouros muito grandes nesses locais então em momentos lá mais para o fim quando começaram a surgir alguns líderes menos escrupulosos ou talvez que eles não fossem tão religiosos eles decidiram saquear esses locais então para vocês terem uma noção mesmo com todos esses saques até hoje ainda a maioria dos achados arqueológicos melhor preservados pelo menos estão encontrados nesses locais onde eram templos grandes os oráculos e tudo mais então eu acho que deu para ter uma dimensão de como era aqui a dinâmica da logística dos gregos como eles se comportavam ali em batalha acho que aqui é um plano um pouco mais estratégico não falei tanto na parte tanto tática fora as formações mas eu acho que é relevante a gente entender isso aqui até para entendendo isso a gente consegue entender como era a ação deles em batalha para quem tem esse interesse e a gente consegue entender algumas coisas além disso alguns fatos históricos que aconteceram a gente consegue entender um pouco de por que aconteceu dessa forma então esse foi o vídeo de hoje ainda tem mais alguns pontos para a gente abordar então vai vir aí pelo menos mais um vídeo mas talvez dois falando só dos gregos e eu acho muito relevante para quem está chegando mais recentemente no canal ou para quem está vendo esse vídeo aqui sendo um dos primeiros dessa parte histórica eu gosto muito de trazer eles porque a gente consegue aprender muito vendo eles não só deles em si mas eles serviram de base para o que a gente veio vendo até chegar no dia de hoje então como por exemplo os primeiros vídeos que eu falei sobre essa parte mais histórica foi sobre as regiões romanas e elas serviram de base para muita coisa que a gente tem até hoje e elas não vieram do nada elas pegaram muito do que veio dos gregos que por sua vez pegaram bastante dos persas que por sua vez pegaram dos babilônios e dos egípcios e por aí vai então eu acho muito bom a gente pegar esses exércitos históricos a gente estudar eles não só para entender como que ocorriam as batalhas ali por curiosidade mas também para entender a conjuntura histórica para entender a dinâmica entre os estados mas também por conta dessa parte mais discreta de ver a evolução da parte militar como um todo para chegar até hoje em dia então é por isso que eu faço esses vídeos aqui e é isso que eu espero que vocês reflitam com esses vídeos então eu espero que tenha sido relevante para você esse conteúdo essas informações qualquer informação extra que você tiver é muito bem vinda pode colocar aqui nos comentários por favor assim como qualquer crítica consultiva qualquer sugestão e se você gosta desses assuntos te convido também para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo claro né te convido também para assistir os vídeos mais antigos especialmente os que eu falo aqui sobre história se você gosta desse assunto se você achou um vídeo bom um vídeo relevante deixa o like por favor para o youtube entender que é um conteúdo bom e mandar para mais pessoas e compartilha esse vídeo com seus amigos com sua família com quem você sabe que vai se aproveitar de alguma forma dessas informações então assim você vai estar me ajudando bastante e por consequência ajudando bastante essas pessoas todas e a nossa sociedade como um todo a aumentar um pouco a nossa cultura querendo ou não então por hoje é isso aqui acho que eu já falei bastante por hoje e eu vou deixar vocês aí para refletirem sobre isso aqui de hoje tá bom então espero vocês no próximo vídeo e até mais e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti